Não, eu ia te perguntar sobre o caso, como tu disseste, do Vinícius Júnior. Às vezes dá uma impressão, porque existem outros jogadores negros na Liga Espanhola, né? Mas dá uma impressão de uma coisa muito direcionada para esse menino especificamente, né? Às vezes dá uma impressão de um complô para esse guri parar de trabalhar, para ele sair do país. Porque os casos com outros jogadores não ocorrem, né? Com essa amplitude, com essa frequência, com o que vem ocorrendo com o Vinícius Júnior. Tem alguma coisa específica aí? Às vezes dá a impressão de que, não sei, os torcedores são orientados, aí os jogadores adversários parecem estimular de alguma forma. Esse presidente da Liga Espanhola passa pano para os criminosos. A impressão é de que tem algo para o Vinícius Júnior especificamente. Olha, eu acho que tudo começou com... Eu acho que tem... É difícil, é uma análise que a gente vai ter que fazer o dia inteiro. Porque é uma... Tentar ser curto no que eu penso sobre isso. O Vinícius Júnior, há dois anos, ele era um meme. No Brasil era o Neguebinha. Aqui na Espanha eram fictícios, né? Porque eles chamavam ele de ficção, né? Porque chegou por 40 milhões, quase 60 milhões de euros, né? E foi... E demorou a se adaptar, demorou a explodir. Então ele era um meme. Então ele é tratado como um meme. E de repente, esse garoto que chegou no fundo do poço, né? Com aquela imagem do Benzema falando para o Meidia, né? Que foi pega pela televisão francesa, falando... Olha, não toca para esse cara porque esse cara está jogando contra a gente. Ele chegou no fundo do poço. O Vinícius só saiu daí por causa da personalidade dele. A resiliência do Vinícius, né? A insistência, o profissionalismo, o caráter, a seriedade. E é isso, é a resiliência, é a insistência. Se o Vinícius não tivesse essa personalidade lutadora, ele não teria conseguido sair do fundo do poço, passar de ser um meme a ser um dos três maiores jogadores do mundo. Que hoje eu acho que isso é inegável. Ele vai estar no top 3 da bola de ouro da France Football agora no meio do ano. Ele vai estar. E o que acontece? No meio dessa história toda, o Vinícius tem uma atitude. O Vinícius foge. Primeiro que o Vinícius é negro retinto. Ele tem a cara do garoto preto da favela. E isso incomoda quando a sociedade vê um preto retinto triunfando em posição de poder com o próprio trabalho. E de forma lisa, maravilhosa, o Vinícius não tem uma vírgula para falar sobre o Vinícius. Ele não sai para a boate, para a balada. Ele não bebe, não fuma, não faz besteira. Ele está sempre do lado certo da história. Ele tem uma fundação que está estudando formas de levar a melhor educação para crianças pobres no Brasil. Ele deu uma declaração chorando, falando que o sonho dele era ter um colégio com o nome dele, porque ele quer levar educação para as crianças como ele da favela, que não pode jogar bola. Ou seja, tudo sobre o Vinícius é positivo. Tudo. Então, eu acho assim, ele foge de todo o estereótipo do jogador brasileiro. Então, qual foi a fórmula? E o Vinícius tem uma coisa. Em campo, o zagueiro está acostumado a quando dar uma porrada no jogador, o jogador cai no chão, reclama com árbitro, fica rolando. O Vinícius levanta e ele encara esse jogador. É a personalidade dele. Então, os caras não estão acostumados a ver um atacante, um jogador talentoso, virtuoso, mas que também é casca grossa, igual o Juno Baiano. Sabe, o Vinícius é o Juno Baiano na ponta esquerda. Ele parte para dentro do cara. Você conhece a personalidade dele. Então, isso começou a gerar um movimento de ódio em relação ao Vinícius com os rivais, através dos rivais. E qual foi a forma que os rivais encontraram usando esse estereótipo, essa coisa de que dizendo que o Vinícius era provocador. Por quê? Porque o Vinícius, quando dá uma porrada nele, ele levanta e ri da cara do zagueiro. Quando ele dá a caneta no zagueiro, ele olha para trás e fala assim, meu irmão, vem me pegar que você não consegue. Sacou? Ele encara o torcedor racista na arquibancada. Sabe? Então, ele em vez de ser visto como vítima, porque ele é hoje o jogador que mais faltas recebe nas cinco grandes ligas europeias, não, aí todo mundo começou a ser criado. E isso começou, vale lembrar, num programa de televisão chamado Tiringuito, onde um dos comentaristas desse programa mandou o Vinícius voltar para o Brasil e parar de sambar em campo. Ou seja, ele foi racista e xenófobo na mesma frase. Então, quando começa isso, num programa de televisão, o programa esportivo de maior audiência da televisão espanhola, qual é a mensagem que você leva para as arquibancadas, onde a gente... Gente, a gente cresceu em estádio de futebol no Brasil. Nos anos 80, vocês devem ser mais jovens do que eu. Mas, assim, o que era permitido num estádio de futebol era a gente... E ainda existe muita gente que acha isso, né? Que o estádio de futebol é um terreno sem lei, que pode chegar lá e xingar o que quiser, falar o que quiser e não vai acontecer nada. Então, essas pessoas entraram no estádio, então começou a ter essa crescente de ódio contra o Vinícius Júnior, que foi contagiando nos estádios rivais, que acabou contagiando os jogadores rivais, que entram em campo já com estratégia para ir caçar o Vinícius Júnior, e acabou contagiando a própria arbitragem, que fica de olho no Vinícius Júnior. A primeira reclamação, ao invés de dar cartão amarelo para o cara que deu uma porrada nele, eles vão lá e dão o cartão amarelo para o Vinícius reclamar.